Está puxado se não está... Pelo amor, isso daí explode. Explode. Você não tem que ligar? Olha a dor de dinheiro. Isso é um milagre de Deus, deus deuses. Eu posso derrubar isso daqui, baby? Não. Não? Mas a gente vai andar esse troço e vai cair. É um por um, então. Uuuuh! Eu não faço a mínima ideia do que ele está fazendo, mas ok. Ok.